Quero ver quando tiver que fazer o TCC, quero ver quando tiver que fazer a prova da OAB. Por que foi fácil pra você, vai ser difícil pra mim? Se você conseguiu, eu não tenho essa capacidade, porque as pessoas gostam de menosprezar o sonho dos outros. Ah, deixa eu sonhar, deixa eu sonhar, a vida é feita de sonho e foi sonhando que eu cheguei aonde eu cheguei, que eu tenho tudo que eu tenho, foi sonhando. Eu não tenho nada, eu não tenho nada.